DJ Fernandes Rasta, DJ Costinha Collection e DJ Júlio Roots promovem a Primeira Feijo Reggae de Teresina. Primeira Feijo Reggae. É isso aí galera, você não é louco de perder a Primeira Feijo Reggae. É dia 4 de setembro a partir de 1 da tarde no Tropical Eventos. Primeira Feijo Reggae. Com muito reggae Roots só do vinil. Só do vinil. Sonorização Multissom, o único som de Teresina que só toca do vinil. É dia 4 de setembro no Tropical Eventos. Você não pode perder.